Olá a todos, aqui é Márcio Balda, infusado.com.br. Vou falar rapidamente sobre essa placa lógica da OfficeJet 4500. Foi testada, foi colocada em uma impressora em que foi feita a digitalização, a fotocópia e a impressão. Então, está em perfeito estado de funcionamento. Sempre quando você, ou você como técnico, for fazer a compra, tenha certeza que o problema é a peça. Não faça aquela tentativa de arriscar, porque isso sempre gera muitos problemas. Então, se tiver uma placa em mãos teste com ela, tenha essa vontade de fazer esse teste. E caso não tenha placa, pelo menos teste os outros componentes. Ou use o osciloscópio, ou tente ver o multímetro, se há cor, com os diodos, enfim. Mas tenha sempre alguma evidência, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado, até mais e fui!